Boa noite a todos, colegas vereadores, mesa diretora, internautas que nos assistem, sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Sessão ordinária do dia, 19 de março de 2018. Havendo número regimental invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos, projeto de lei número 34, 2018, autoria, furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, dispõe sobre, autoriza o Poder Executivo a ampliar de 120 dias para 180 dias a licença maternidade das servidoras públicas da municipalidade. A Câmara Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo incumbido a ampliar de 120 dias para 180 dias a licença maternidade das servidoras públicas da municipalidade. Artigo 2º. Fica determinada a ampliação de 120 dias para 180 dias a licença maternidade somente para os servidores municipais do Executivo e Legislativo, ou seja, funcionários da Prefeitura e Câmara Municipal de Cordeiro. Artigo 3º. Esta lei é entrevigou na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A ampliação de 120 dias para 180 dias a licença maternidade está em consonância com as disposições contidas na Lei Federal nº 11.770 de 2008, que cria o programa Empresas Cidadã, que visa atender recomendações feitas pela Associação Brasileira de Pediatria, que preconiza a necessidade de a mãe ter excesso, ter esse período mínimo de seis meses para a amamentação e, com isso, fortalecer os laços afetivos, além de influenciar positivamente na estrutura óssea, física e psíquica da criança. Pela relevância social que se reveste o projeto em comento, solicita a atenção dos nobres vereadores na apresentação, discussão e votação da matéria, solicitando outro sim ou integral apoio para a aprovação da presente propositura. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta matéria. Sala de Sessões, Serenino Kubitschek, 28 de fevereiro de 2018, furtuoso de fato da Conceição Lopes, vereador proponente. Projeto de Lei nº 39, 2018, Autoria Vereadora Fabíola Mello de Carvalho, dispõe sobre, cria o programa Tarde Lazeia e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Cordeira, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou a seguinte lei. Artigo 1º Fica criado o programa Tarde de Lazer, que consiste na criação de espaços públicos destinados à integração da família com a sociedade, promoção do lazer e da prática de esportes. Artigo 2º O programa Tarde de Lazer será efetivado através do fechamento aos domingos de vias públicas em pontos específicos da cidade, com o fim de conferir acesso a ampla população para a prática de atividades esportivas, de lazer, cultura, entretenimento e comércio. Parágrafo 1º Sem prejuízo de disposições ulteriores, o Tarde de Lazer se instalará na Avenida Presidente Vargas, no 3 situado na Praça Coronel Manuel Pinto. Parágrafo 2º O fechamento da via pública deverá ser realizado com cavaletes nos quais constará, ostensivamente, a expressão Tarde de Lazer e o horário de funcionamento do programa será determinado pela Secretaria Organizadora. Parágrafo 3º O Poder Executivo Municipal deverá executar o projeto Tarde de Lazer, preferencialmente sempre do primeiro domingo de cada mês. Artigo 3º O Poder Executivo Municipal poderá buscar parcerias com a iniciativa privada com o fim de promover atividades esportivas de médio rendimento, como competições. Artigo 4º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias a contar de sua publicação. Artigo 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º Justificativa O programa Tarde de Lazer, cujo objetivo é o de providenciar à sociedade espaços públicos de acesso comuns destinados à prática de atividades esportivas de lazer, cultura, comércio, etc. Com isso, tem-se que não haverá prejuízo ao tráfico de veículos, já que apenas uma das faixas será fechada, concentrando o tráfico de ambos os sentidos na faixa oposta, e que o fechamento somente ocorrerá aos domingos. Ademais, não haverá despesa ou erário, pois o fechamento de ruas é virtualmente gratuito, incumbindo ao poder público apenas a garantia da segurança e a adequação do espaço público. De outra sorte, a iniciativa tende a promover um saudável programa de família para a população cordeirense, que poderá desfrutar desses espaços públicos com a prática de atividades esportivas e de lazer, além da possibilidade quase infinita da promoção de eventos culturais de iniciativa pública ou privada. Ainda apesar de não ser objeto imediato do presente proveto, seria útil e conveniente futuramente transferir aos espaços em tela para o Parque de Exposições Raul Veiga. Certo de contar com o acolhimento pelos nobres pares no presente projeto de lei e da sensibilidade do Sr. Presidente e do Sr. Prefeito Municipal, reitero o voto de estima e apreço. Sala de Sessões, Sr. Nº Cubixé, 14 de março de 2018, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Requerimento nº 18, 2018. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, requeiro com fundamento no artigo 144, 9º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 222 de 19 de junho de 1990, para que após ouvido o soberano plenário desta Casa Legislativa, seja oficiado, na forma regimental, ao Sr. Prefeito Municipal, Luciano Ramos Pinto, que através da Secretaria competente, encaminhe o ofício ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, solicitando adesão do município de Cordeiro ao Programa Internet para Todos, do Governo Federal. Justificativa, o intuito do programa é a inclusão digital da população, que seja por suficiência econômica ou por não dispor de serviços de internet em sua localidade de residência, não consegue contratar serviços de internet de banda larga, democratizando assim o acesso à informação e proporcionando a ampliação da rede de conectividade de todo o país. O Internet para Todos levará banda larga para escolas, hospitais e localidades sem conectividade de todo o país, a partir do satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas, em órbita desde maio de 2017. A partir de convênio com as prefeituras, serão instaladas antenas para conectar localidades sem banda larga. Mesmo sabendo que o serviço de banda larga prestado não será oferecido de forma gratuita à população dos municípios atendidos, este funcionará a preços reduzidos, o que na prática poderá beneficiar muito de nossos munícipes. Sala das Sessões, 16 de março de 2018, Robson Pindacil, vereador proponente. Requerimento 19 de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, requeiro com fundamento no artigo 144, 9º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 222 de 19 de junho de 1990, para que após ouvido o soberano plenário seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal Luciano Ramos Pinto, que junta a secretaria competente, sejam tomadas as seguintes providências com relação à torre de TV. Revitalização dos equipamentos existentes ou aquisição de mais equipamentos, caso haja necessidade para melhorar a qualidade do sinal de transmissão de TV que chega até as residências da nossa população, como também a oferta de um maior número de canais abertos. Elaboração de um projeto moderno de TV aberta em sistema analógico com conversor digital para quando for delegado o sistema antigo. Justificativa. A necessidade de revitalização e melhorias na torre de transmissão de TV visa atender um clamor em reivindicação da nossa população, que há anos sofre com a péssima qualidade do sinal e o número reduzido de canais disponibilizados às residências dos nossos munícipes, principalmente as famílias mais carentes que não têm condições de obter uma parabólica e uma assinatura de TV paga. Estão sem assistir televisão. Saio das sessões, 16 de março de 2018. Robson Pinto da Silva, vereador proponente. Indicação número 13 de 2018. Indico à mesa diretora, licenciado ao regimento interno desta colenda Casa Legislativa, que seja solicitada ao solicite do senhor prefeito de Cordeiro, doutor Luciano Ramos Pinto, que através do seu setor competente, viabilize a criação de um projeto de doação de sangue entre a Prefeitura de Cordeiro e o Hemocentro Regional de Nova Friburgo. Justificativa. A presente indicação vem atender a pedido dos cordeirenses, pois seria de extrema importância para melhorar o atendimento aos munícipes e de toda a região. Por essa razão, a importância do atendimento desta solicitação. Saio das sessões, 2 de janeiro de 2018. Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, vereador proponente. Indicação 14 de 2018. Indico à mesa diretora, licenciado ao regimento interno desta colenda Casa Legislativa, que seja solicitada ao excelentíssimo senhor prefeito de Cordeiro, doutor Luciano Ramos Pinto, que, através do seu setor competente, viabilize a disponibilização de banheiros químicos em todos os eventos autorizados ou organizados pela Prefeitura Municipal de Cordeiro. Justificativa. A presente indicação vem atender a pedido dos moradores e donos de estabelecimento, pois seria de extrema importância para dar mais conforto aos munícipes e visitantes, para que possam evitar alguns transtornos. Por esta razão, é importante o atendimento desta solicitação. Salto das Sessões, 2 de fevereiro de 2018. Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, vereador proponente. Indicação 89 de 2018. Indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja solicitada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luciano Ramos Pinto, que, através do setor competente, viabilize o conserto do redutor de velocidade localizado na rua Antônio Ribeiro de Moraes, em frente ao colégio estadual Constanço Ares Teixeira, no bairro Lavrinhas. Justificativa, a presente propositura, que ora submeto para a sábio apreciação do chefe do Poder Executivo, tem por objetivo consertar o redutor de velocidade na referida rua, proporcionando mais segurança aos alunos da escola e aos pedestres, evitando que acidentes ocorram naquele local. Acreditando no espírito público que norteia a administração de V. Exª, esperamos que a presente propositura alcance os objetivos colimados. Salto das Sessões, 3 de fevereiro de 2018. Jussara Barrada Cabral Menezes, vereadora proponente. Indicação nº 90, 2018. Indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja solicitada ao senhor prefeito municipal Luciano Ramos Pinto, que através do setor competente viabilize a construção de um cassamento e a limpeza diária, onde o ônibus faz o contorno na rua Antônio Ribeiro de Moraes, no bairro Lavrinhas, em frente à empresa Expresso Cantagalo. Justificativa, presente propositura que ora o submeto para a salva apreciação do chefe do Poder Executivo, tem por objetivo a pavimentação do local, onde é realizado o contorno dos veículos coletivos e a manutenção diária da limpeza deste local, fazendo-se necessário para evitar possíveis acidentes e danos envolvendo veículos coletivos. Acreditando no espírito público e norte a administração de vossa excelência, esperamos que a presente propositura alcance os objetivos colimados. Sala de sessões, Sennino Kubocheque, 27 de fevereiro de 2018. Jussara Barrado Cabral Menezes, vereadora proponente. Indicação 111 de 2018. Indico à mesa diretora de cessar no regimento interno desta colenda Casa Legislativa que seja solicitada ao Sennitício Sr. Prefeito de Cordeiro, Luciano Ramos Pinto, que, através do seu setor competente, viabilize a aquisição de terreno para a construção de um polo industrial no município de Cordeiro. Justificativa, essa indicação ao Sennitício Sr. Prefeito Municipal, visando um crescimento e desenvolvimento econômico para o nosso município. A construção do polo industrial irá alavancar a economia da cidade, fazendo com que Cordeiro ganhe inúmeros benefícios, instalações de empresas na cidade e ofertas de empregos à nossa população. Sala de sessões, Sennino Kubocheque, 5 de março de 2018. Robson Pinto da Silva, vereador proponente. Indicação 112 de 2018. Indico à mesa diretora de cessar no regimento interno desta colenda Casa Legislativa e seja solicitada ao Sennitício Sr. Prefeito de Cordeiro, Sr. Luciano Ramos Pinto, que através do seu setor competente viabilize a implantação do orçamento participativo para que a população aponte através das suas necessidades quais são as prioridades para a aplicação desses recursos. Justificativa, em caminho a essa indicação o Sennitício Sr. Prefeito para que seja analisada a proposta da mesma de colocarmos em prática o projeto de orçamento participativo, pois assim iremos ao encontro de um ato democrático, onde a população vai opinar com relação à aplicação dos recursos do nosso município, onde achar que as necessidades sejam mais prioritárias. Sessões, Sennino Kubocheque, 5 de março de 2018. Robson Pinto da Silva, vereador proponente. Indicação 126, de 2018. Indico à mesa diretora, licenciada no regimento interno desta colheira da Casa de Leis, e seja solicitada ao Sennitício Sr. Prefeito de Cordeiro, Sr. Luciano Ramos Pinto, que através do setor competente viabilize a colocação de dois quebra-molas na rua Antônio Pires Bezerra, sendo um próximo ao bar do Nildo e um próximo ao número 173 no bairro Jardim de Alá. Justificativa. Devido à alta velocidade em que os veículos transitam, quebra-molas é uma ação importante. Com a sinalização visível, o condutor de veículos presta mais atenção e assim evitar qualquer tipo de acidente na via citada. Sendo assim, a pedido da população, quem nesse conforto com a elevada atividade dos veículos que por ali trafegam, solicita a implantação de quebra-molas com a finalidade de reduzir a velocidade de circulação dos veículos. Sada, Sessões, Sennino Kubitschek, 12 de março de 2018, André Lopes, Joaquim, vereador proponente. Indicação 127, 2018. Indico à mesa diretora, licenciado, o regimento interno desta colher da Casa de Leis, e ser solicitada ao Sennitício Sr. Prefeito de Cordeiro, Sr. Luciano Ramos Pinto, que tome as medidas necessárias de interesse público sob a necessidade de asfaltar a subida do bairro São Manuel, Rua Silvio Sauerbron Filho. Justificativa. A presente proposição, que ora submeto para a salva apreciação do chefe do Poder Executivo, visa atender a solicitação dos moradores da localidade. Pelo exposto, apelamos para a sensibilidade e interveniência das autoridades competentes no sentido de minimizar os transtornos das pessoas naquela era. Sada, Sessões, Sennino Kubitschek, 12 de março de 2018, André Lopes, Joaquim, vereador proponente. Indicação 131, 2018. Indico à mesa diretora, licenciado o regimento interno desta colher da Casa Legislativa, que seja solicitada ao Sennitício Sr. Prefeito de Cordeiro, Luciano Ramos Pinto, que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras, setor competente da Prefeitura Municipal de Cordeiro, as devidas providências, no sentido que seja realizada a limpeza dos bueiros existentes na rua João Belém de Salgado, em toda a sua extensão, no bairro Centro. Justificativa. A indicação ora proposta se faz necessária por tratar-se de serviço benéfico e necessário à população do referido bairro, tendo em vista que retirando-se o lixo existente dos bueiros e limpando-se os mesmos a seguir, se estará evitando a proliferação de insetos, roedores e outros animais peçonhentos, além do acúmulo de materiais como sacos e garrafas plásticas, infelizmente os atirados nestes locais por uma parcela desavisada da população. Outro problema a ressaltar é o acúmulo de águas oriundas das chuvas, a qual não estão sendo escoadas pelos bueiros, devido ao acúmulo de lixo dos mesmos. Vale ressaltar que o trabalho preventivo sugerido, se realizado no momento certo, tende a contemplar o pleito antigo dos moradores e comerciantes, podendo então ser benéfico à comunidade local, tendo em vista também a prevenção de eventuais doenças, bem como ainda colaborando com a limpeza de nosso município. Certa de contar com acolhimentos pelos nobres padres na presente indicação e da sensibilidade do excelentíssimo prefeito municipal, reitero voto de estima e apreço. Sala de Sessões, Sra. Nocubixé, 14 de março de 2018, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Indicação 136 de 2018. Indico à mesa diretora, licenciada no regimento interno desta casa legislativa, que seja solicitada ao excelentíssimo prefeito municipal, Luciano Ramos Pinto, que através do setor competente coloque iluminação na rua Geraldo Constâncio de Paulo, antiga rua 25, no bairro Retiro Poético. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão da reivindicação dos moradores, considerando a situação precária de iluminação pública nesta localidade, dificultando a caminhada noturna dos munícipes que retornam às suas residências a pé no período da noite, gerando insegurança aos que andam pelas ruas. Vale ressaltar que este munícipe paga a taxa de iluminação pública sem obter o retorno por isso. Sala de Sessões, Sra. Nocubixé, 16 de março de 2018, Elizabeth Oliveira Lianes Corrêa, vereadora proponente. Indicação 137 de 2018. Indico à mesa diretora, alicerçado ao regimento interno desta casa legislativa, que seja solicitada ao seu entíssimo prefeito municipal, Luciano Ramos Pinto, que através do setor competente que coloca iluminação na rua Tristão Lopes Martins, no bairro Santa Tereza. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão da reivindicação dos moradores, considerando situação precária da iluminação pública nesta localidade, dificultando a caminhada noturna dos munícipes, que retornam às suas residências a pé no período da noite, gerando insegurança aos que andam por essas ruas. Vale ressaltar que este munícipe paga a taxa de iluminação pública sem obter o retorno por isso. Senhora Presidente, temos aqui também diversos ofícios oriundos da Prefeitura Municipal de Cordeiro, ofício 103 de 2018, ofício 123 de 2018, ofício 16 de 2018, ofício 17 de 2018 e ofício nº 3 da Secretaria Municipal de Fazenda. Em resposta às indicações de requerimento dos ilustres vereadores, se encontram na Secretaria da Casa à disposição dos mesmos. Por hoje é só, Sr. Presidente. Passamos à ordem do dia. Em única discussão na redação final, o projeto de lei nº 31-2018, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de vagas temporárias para o preenchimento por meio do processo seletivo nº 001-17, aprovado pela lei nº 2107-17, não havendo quem queira discutir. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, portanto, está aprovado. Em única discussão, o requerimento nº 18-2018, de Autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, não havendo quem queira discutir. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, portanto, está aprovado. Em única discussão, o requerimento nº 19-2018, de Autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, não havendo quem queira discutir. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Discussão, presidente. O requerimento se encontra em discussão. Vereador Bitt. Bom dia, senhor presidente, mesa de diretora, demais vereadores, para ter representantes, o internauta que estão nos assistindo. Esse requerimento aí é referente à Torre de Televisão do município, não é isso, vereador? Eu quero até parabenizar o vereador Robson aí, o vereador que já tem o terceiro mandato, mas eu vejo essa discussão aí, né, nossa rede de televisão, da Torre de Televisão, e já de alguns mandatos, e, lógico, você é favorável a esse requerimento do vereador aí, solicitando melhorias para a televisão, porque eu sei que nem todo mundo tem condições, realmente, de ter um parabólica, ou uma TV a cabo, ou assim seja, mas eu queria deixar aqui bem claro, eu vou soltar, vai ser foguete o dia que tiver algum prefeito que faça isso dentro do município, porque eu fico envergonhado, eu como vereador de segundo mandato, no mandato passado, o que nós fizemos de requerimento, o que nós já solicitamos, parece que tem uma cabeça de porco enterrada nessa Torre de Televisão do nosso município, desculpa a expressão da palavra, porque eu acho que tem que ter alguém um dia que se preocupe com essa população, porque é muito fácil mesmo a gente ficar em casa, eu tenho Sky, graças a Deus, a gente tem condições para isso, todos nós vereadores aqui, não é isso? Tem condições de ter uma TV a cabo, teria que alguém mesmo se sensibilizar, um prefeito, a vice-prefeita, eu vou falar assim, estão os dois lá no comando, acredito neles dois, mas espero que eles sejam esse prefeito que faça realmente para o município o que todos que por lá passaram não fizeram até hoje, lembrar daquele mais carente, não é lembrar desse mais carente só na hora de pedir voto não, ir nas casas, vou acertar a sua rede de televisão, você vai ter a televisão, eu acho que está na hora mesmo da gente botar esse prato, parabenizo o requerimento do vereador Robson aí, mas que a gente aperte mesmo, nós temos que apertar para que a coisa realmente aconteça, não é para que as coisas não ficassem só nas palavras não. É só isso, presidente. Mais alguém queira discutir o requerimento? Boa noite, presidente, quero dar os parabéns ao vereador Robson pela indicação, porque eu fui verificar e vi que ele tinha já feito, e tem muita gente reclamando, realmente está sem televisão. Eu também parabenizo o vereador Robson, eu fui abordado por Maurício Coelho, até primo da vice-prefeita, me procurou na minha barbearia semana passada, reclamando da torre de televisão, enfim, diversas pessoas vêm reclamando em nosso município, e quando a gente ia protocolar o requerimento, o vereador Robson já tinha o feito, então parabenizo o senhor pelo requerimento, que nós tenhamos êxito nesse requerimento aí, que o prefeito sensibilize para o nosso município relacionado à torre de televisão. Mais alguém queira discutir o requerimento? Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Coloco sob deliberação do plenário, o requerimento de justificativa de ausência, a sessão da vereadora Elisabeth de Oliveira Linhares, André Lopes Joaquim, não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, deixar aqui justificar a ausência do vereador Mário, não pôde estar presente devido ao compromisso já assumido anteriormente, pediu para me justificar. Convido a vereadora Fabiola Melo de Carvalho para que faça a entrega da moção de congratulações e aplausos aos artesões da Secretaria Municipal de Cultura. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Peço para que chegue aqui à frente para a vereadora fazer a entrega. Obrigado. Boa noite a todos, mesa diretora, meu querido presidente, minha querida Jussara, minha vice-presidente, que está fazendo aniversário hoje, num dia tão especial. Não podemos deixar de dar os parabéns, né? Marcelo, grande guerreiro, demais vereadores. Primeiro, eu gostaria de agradecê-los por todos terem apoiado essa indicação da moção de aplausos à nossa querida equipe de artesanato da Secretaria de Cultura. E eu gostaria de dizer que eu me sinto muito feliz e lusongeada por tudo que vocês têm feito por Cordeiro. Zica, parabéns você como secretária de Cultura pelo que você tem feito e apoio a secretaria inteira a todos esses artesãos do nosso município. E digo que eu tive presente no primeiro dia dessa semana tão gloriosa de vocês e não pude participar o tempo inteiro, mas o tempo que eu pude me chamou a atenção quando Lígia, que não está aqui hoje, eu falei, gente, eu queria que ela estivesse, mas eu sei que vocês vão passar isso para ela. Eu percebi o quanto que ela está cansada, né? E, às vezes, das lutas diárias que vocês têm tido ao longo dos anos para chegar onde vocês chegaram. E eu posso dizer uma coisa para vocês, não fiquem cansados, não. O trabalho de vocês é lindo, é perfeito. Às vezes, a gente que está na luta diária não consegue entender o quanto que é grande aquilo tudo que a gente está fazendo. Para diminuir, tem muita gente, né? Agora, para exaltar o que é bom, é muito difícil. Aos poucos, a gente vai agregando forças. A equipe de vocês é imensa. Então, se juntem, tenham certeza, e eu tenho essa certeza. Por exemplo, o cordeiro hoje é tido como graças a Deus se dar à exposição. Mas eu duvido que alguém venha cordeiro para a exposição que não vá ao artesanato. Isso já está ficando tradição. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês continuem. Que cordeiro precisa de pessoas sensíveis como vocês. Eu agradeço imensamente tudo o que vocês fazem. Eu sei que alguns fazem só por amor. Outro, para questão até de saúde, para se distrair. Outros já estão levando isso como próprio sustento. Então, vocês podem estar contando comigo para esse apoio. E eu tenho certeza que toda a Câmara e meus demais colegas também vão estar do mesmo jeito apoiando vocês. E dizer que, assim como eu sei que hoje o cordeiro é a cidade de exposição, quem sabe o cordeiro vai receber realmente o título de cidade dos artesãos. Então, eu desejo isso para vocês. Que vocês tenham condições cada vez mais de poderem estar realizando o trabalho de vocês da melhor forma possível. E muito obrigada pela sensibilidade de vocês e pelo que vocês fazem pelo nosso município. Bem, boa noite, o presidente. Ah, então vai ali. Fico emocionada mesmo. E parabéns pela semana de vocês. E hoje, o Dia do Artesão, foi muito legal de calhar certinho o dia de eu estar podendo dar a minha contribuição. Sei que é muito pequena nesse momento, mas eu sei que receber elogio é bom demais. Reconhecimento daquilo que a gente faz é muito bom. Câmara Municipal de Cordeiro, moção. A Câmara Municipal de Cordeiro, através de seus vereadores, aprovou a moção de congratulações e aplausos aos artesãos cordeirenses cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura, pelo seu dia e excelente serviço prestado à comunidade cordeirense em suas diversificadas áreas de atuação. Há de se aplaudir e reconhecer o Dia Nacional do Artesão, em 19 de março, que é uma comemoração no Brasil, que foi estabelecida pela Lei 12.634, de 14 de maio de 2012, e que pode ter sua origem no Dia do Artesão, do Estado do Rio de Janeiro, e mais tarde, transformado em Dia Estadual do Artesão, em homenagem a José, que também é tido na conta de patrono dos artesãos, por ele ter exercido a profissão de carpinteiro. Humilde, humano, rico de conteúdo, rico de conhecimentos, e apesar de jovem, o nosso artesanato vem motivado com segurança a adoração à arte em trabalhos manuais. Contando com mais de 140 artesãos, não é isso? Que comercializam seus produtos em todo o Brasil, transformando fontes de renda para muitos dos cadastrados, parabenizando-nos entusiasmadamente aos nossos artesãos, entendendo que sobre eles descem a inspiração das belas artes. A presente honraria é apresentada fidedigna de sua importância no contexto histórico da nossa amada Cordeiro. Parabéns, sala de sessões, Juscelino Kubitschek, 19 de março de 2018. Aqui está sete, porque eu tenho que fazer antes, tá? Mas é dia 19. Parabéns. Boa noite, presidente, aos vereadores, e em especial à minha vereadora Fabiola. A gente fica muito feliz em poder estar recebendo essa moção de aplauso. O grupo hoje é representado por essas senhoras, né? Que são verdadeiros artistas. E nós, em Consecretaria, ficamos muito felizes, inclusive, da relação que a gente tem com a Comissão de Cultura, o vereador Bid, o vereador Robson, e com essa Casa de Leis. Então, Fabiola, muito obrigado. Em nome dos nossos artesãos, e dizer que aumentamos mais, não somos 140, somos 150. Tá bom? E até o final do chamamento, chegaremos a 200. Tá bom? Muito obrigado. Vocês querem falar, meninas? Não? Então tá bom. Muito obrigado. Parabéns, Ica, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Secretaria. Algum vereador queira fazer uso pela liderança de partido? Acabar a sessão aqui, ó. Todo mundo para a Casa de Jussara aí, tem um bolo lá. Vereador Bid, pela liderança do... Seu dispõe de cinco minutos. Vou ser rigoroso com o tempo, tá? Deu cinco minutos, vou pedir para encerrar as palavras. Fica boa tarde, vereador. É que hoje eu não estive aqui mais cedo na Câmara, mas ou eu irei fazer uma indicação amanhã, ou eu gostaria também, de repente, de fazer, posso fazer indicação aqui hoje em plenário, à Secretaria de Meio Ambiente, que eu tive esse final de semana aí, dando uma volta no município, e realmente eu percebi uma situação aí, que a gente deveria já tomar as providências, antes que aconteça, né, alguma, vamos dizer assim, até alguma tragédia. Eu passei em frente a um determinado local aí, que foi no bar, em frente ao bar Sombras Bar, e eu tenho visto algumas pessoas reclamando das podas, das árvores no município, que realmente não estão sendo feitas, tá? E aquela árvore ali, onde eu estou citando, onde vai para Cantagalo aqui, próximo ao Sombras Bar, eu vi que aquela árvore está muito perigosa. Isso aí é competência, é lógico, é da Secretaria de Meio Ambiente, porque eles têm que fazer essas podas. Nós estamos vendo em alguns locais aí na cidade que existem algumas árvores que estão morrendo devido a erva de passarinho, então isso é um trabalho que realmente tem que ser feito. Eu gostaria que a Excelência fizesse aí, meu pedido, um ofício aí, à Secretaria de Meio Ambiente. Eu sei que já foi solicitado algumas vezes, mas perante as respostas que têm vindo, é que realmente eles não estão com funcionários, não tem funcionários na Secretaria para que fosse realizar esse serviço, eu acho isso aí um cúmulo do absurdo. Porque funcionário tem que ter. Porque se não tiver, o município também não anda. Então eu só gostaria de dar essa reivindicação minha aí, para que fosse tomada essa providência, não só ali próximo ao Sombras Bar, mas que fizesse no município inteiro, que eles pegassem aí, que o secretário aí, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem lá o seu veículo, pudesse aí rondar o município, que eu acho que é o correto de que cada secretário deveria fazer, como nós vereadores fazemos, não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas o que eles fazem é que eles pegam o carro, a gente vê tanto carro andando por aí, começa a andar no município, ver realmente as dificuldades que estão dentro do município, para esse serviço ser realizado, principalmente essa aí da poda da árvore aí, fica aí minha reivindicação aí, para ser feita a Secretaria de Meio Ambiente. Pedir à Secretaria da Casa para estar fazendo amanhã, o grande problema, vereador, que essa Casa de Leis aqui, nós vereadores estamos sendo office boy de secretário, office boy de dono de empresa, a gente que tem que estar vendo onde está uma situação apagada ou não, em vez de a gente estar tentando adquirir recursos para o nosso município, a gente está vendo, isso aí é o trabalho de Secretaria de Meio Ambiente, que deve ver, é igual a escola lá do, ali no El Niga Alvosa, já, diversos pais já vêm reclamando, com medo de cair galho, umas coisas, e tem ofício, tem diversos ofícios lá, pedindo a poda daquela árvore, eu acho, não vou aqui dizer, acho que até o presente momento não foi feito não, porque de vez em quando está reclamando, mas amanhã eu vou passar lá para conferir se realmente não foi feito, a gente tem que tomar alguma atitude, mais enérgica, em relação a essas coisas que vêm acontecendo no nosso município. Pela liderança do PSB, o vereador Robson, e parabenizo o senhor pela indicação. Boa noite, presidente, colegas vereadores, munícipes, internautas, em especial os artesãos, estão aqui sendo homenageados, uma homenagem bem merecida, ao secretário Zica, que tem feito um belo trabalho à frente da secretaria, parabéns por se empenhar, e é um trabalho que merece toda a nossa atenção, a vereadora Fabiola, pela homenagem emprestada. Agradeço as palavras do vereador Bid, com relação à Torre TV, acho que é uma luta dos 11 vereadores, e a gente tem que cobrar com mais afim do prefeito, para que realmente possa adquirir os equipamentos necessários, para poder dar um mínimo de dignidade à nossa população, que muitos não têm condições para custear uma TV a cabo, ou comprar uma antena, e é para isso que nós estamos aqui, que é para isso que o poder público está, para olhar pelos mais necessitados e os menos favorecidos. Inclusive, falar, o nosso secretário, que a gente possa viabilizar junto com o prefeito, que ano passado já se tornou lei, de minha autoria, que dispõe sobre a destinação de espaço público próprio para a atividade artesanal na cidade de Cordeiro. Para que a gente possa ter um espaço para promover a economia do município, promover o trabalho dos artesãos, que acho que será de grande importância, que a gente possa se empenhar junto com essa Câmara, junto com o secretário, que é o executivo, para poder disponibilizar esse espaço aos artesãos, e será um espaço até, quem sabe, destinado de forma que não seja somente na praça, mas um espaço fixo, um local fixo. Isso vai trazer muito benefício, não só aos artesãos, mas a municipalidade num todo. Então, eu pedi o secretário de empenho para a gente, juntos aí, com a comissão, para a gente se empenhar. Então, como já é uma lei, a gente vê com o prefeito a possibilidade já de se empenhar para viabilizar esse local. Presidente, vou trazer alguns dados aqui, que além de falar de política, a gente vê que muitos falam, mas a gente tem que ter dados concretos em mãos, porque muitas coisas que são ditas, às vezes, não são verdades. Eu vou falar um pouquinho, bem breve aqui, sobre receita e despesa de educação e saúde. Bem breve. Isso é um relatório de gestão fiscal, está disponível no site do Tribunal de Contas do Estado. Qualquer um município, qualquer cidadão tem acesso às informações, e a gente tem que trazer essas informações, porque muitos municípios, às vezes, não têm conhecimento, é importante ficar registrado. A receita e despesa com desenvolvimento de ensino no nosso município, a educação. Nosso município teve uma arrecadação de receita própria no valor de R$ 38.894.000. Então, a gente tem que separar a receita própria da receita total, porque a receita total engloba verbas que vêm específicos para programas. Então, a receita total foi R$ 61 milhões. Quer dizer, de R$ 23 milhões, essa receita já é carimbada para programas do governo federal, que não pode ser destinado para outros fins. A receita própria é onde o município tem que cumprir as suas obrigações constitucionais, 25% mínimo na educação, 15% mínimo na saúde, pagamento de servidor e manutenção dos serviços públicos, das vias públicas, enfim. Desse valor de desenvolvimento de ensino, foram gastos no valor total, no ano passado, em torno de R$ 17 milhões. Perdão. Do próprio, desses R$ 38 milhões, R$ 11.161.906,00, com a educação chegando ao limite de R$ 28,70,00, ultrapassando o limite mínimo investido. E, desse valor, o total empenhado para gasto com a saúde foi de R$ 17.788.645,00. Desses 17, R$ 10.740,00,00 foram do próprio. Quer dizer, o município gasta mais com o próprio do que o que vem dos governos. Só aí, somando aqui com o nosso colega vereador Tiago, a gente expõe aqui um gasto de próprio saúde e educação em torno de R$ 21,902,00,00, sobrando R$ 17,00,00, que esses 17,00 têm que ser feito o pagamento dos servidores da área da administração e mais as despesas do dia a dia da municipalidade, que é a limpeza, manutenção das vias, conforme foi falado. Nós tivemos a média de receita, no ano passado, própria, em torno de R$ 3,2 milhões. E esses serviços de educação e saúde, eu vou especificar educação e saúde, porque é o que mais evidencia para a população, deu em torno, um gasto para a municipalidade do recurso próprio, média de R$ 1,825,00,00, custando R$ 1,4 milhão para custeio de pagamento da Secretaria de Administração e outros serviços do município, sendo que desses restantes, o município ainda está arcando com a despesa de parte do pagamento dos aposentados, porque hoje o que se arrecada, devido à insuficiência financeira do Instituto, isso já foi motivo de discussão nesta casa, o prefeito tem que fazer o concurso público para poder diminuir esse déficit do Instituto de Previdência. Então, esse valor do Instituto, acho que hoje, segundo o prefeito informou, está em torno de R$ 200.000,00 a R$ 250.000,00 por mês, porque, se deixar de repassar esse valor, não é pago a folha na totalidade dos aposentados personistas do município, porque arrecada-se R$ 300.000,00 e poucos mil, e a folha hoje é R$ 560.000,00, podendo até ser acrescida futuramente, porque muitos servidores, em especial da parte do magistério, que já deram seu tempo de contribuição ao município, já estão aposentando. Então, é importante trazer esses cálculos, presidente. Faço questão, é um assunto que, às vezes, não se gosta de falar muito, mas, principalmente, para as pessoas que estão nos assistindo e gostam de ir para a rede social, às vezes, para debater, discutir. Então, a gente tem que debater e discutir com base, dentro de números que são reais, nada de fantasias ou inverdades. E eu faço questão de esclarecer isso para a população, não como pessoa ligada ao governo, que nós estamos aqui para ajudar, mas, principalmente, como vereador, fiscalizador. Eu acho que me sinto na obrigação de passar essas informações para a nossa população. Por hora, é só, presidente. E, com relação a... E eu quero aqui deixar meus parabéns, feliz aniversário aqui para a nossa nobre colega vereadora Jussara, que representa muito bem, junto com a Fabiola e a Bete, as mulheres no nosso legislativo. Que Deus continue te abençoando, te dando muita força, que nós precisamos muito da força do Senhor para continuar a nossa luta. e nós sabemos que você desenvolve um trabalho aí brilhante em prol da nossa população. Então, feliz aniversário, muitas felicidades, muita saúde, e que Deus continue aí abençoando a sua vida. Por hora é só. Desejo uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Robson, pela liderança do PSDB. Vereadora Fabiola, a senhora dispõe de cinco minutos. Presidente, você é breve, mas é porque eu gostaria de estar fazendo um agradecimento nesse momento, porque, como o Robson falou, muita luta, e a gente vai, cada dia, não desanima, apesar de muitas pessoas tentarem nos desanimar, mas a gente tem que ser forte e continuar lutando por Cordeiro. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer ao deputado federal, Marco Antônio Cabral, que sempre tem nos ajudado em Cordeiro, que acaba também de mandar 250 mil para a saúde do nosso município. Então, eu sou grata, então, deixo aqui meus agradecimentos a ele. Mas, boa noite a todos e Jussara nos aguarde. Obrigado pelas palavras. Mais algum vereador? Vereador Tiago, pela liderança do PPS, o senhor dispõe de cinco minutos. Boa noite, presidente. Boa noite a demais colegas presentes, plateia presente, internautas. Presidente, vou deixar de falar do assunto, mais um assunto que roda a nossa cidade, a questão da taxa de iluminação pública. Tivemos uma reunião hoje, nessa casa, com o prefeito, com o representante da Enel, na região. Vimos que realmente, acho que temos que ter ciência, que houve um erro de cálculo quanto aos percentuais. Temos que ter essa hombridade de assumir esse erro e rever esses valores. E, na sessão passada, foi lido um projeto de lei aqui para resolução, revogação dessa lei. Então, gostaria que pedi a todos os colegas que pudéssemos analisar isso com carinho, até o mais rápido possível, porque, como foi dito aí pelo Robson, da questão do requerimento da antena de televisão, para a gente olhar para os mais humildes, nós estamos tendo esse problema aí que o reajuste considero que foi muito abusivo. Então, gostaria de pedir a todos os colegas aí que pudéssemos nos debruçar sobre isso para tentar uma solução melhor e creio que até o executivo também já tenha ciência sobre isso. Tá bom, presidente? Uma boa noite a todos. É, o projeto que foi lido aqui na sessão passada se encontra em caminhar nas comissões para aparecer e depois a gente vai fazer por indicação, tem até um ofício aí que pediu os nobres colegas que não assinaram, esse ofício a gente vai encaminhar para o executivo para estar revogando essa lei que realmente essa taxa de iluminação pública foi abusiva. Até porque, se a gente não tomar providência por essa casa, com certeza a justiça tomará porque realmente teve alguma taxa de iluminação pública de alguns comerciantes que veio mais de 300% de aumento, isso aí não é justo com a nossa população e com os comerciantes. Presidente, vereador Robson, dois minutos. Bem lembrado pelo Tiago, vereador Tiago, o prefeito esteve aqui com o representante da Enel, acho que é uma insatisfação de todos os vereadores, a gente tem que assumir o nosso erro, sim, não dizer que a gente, a gente não tinha conhecimento com relação à porcentagem, às tarifas, acho que o Hamilton Beach até falou sobre isso na sessão, mas alguns esclarecimentos que foram dados pelo diretor da Enel na época, foi mais técnico do que financeiro. E a gente achou que realmente era para equacionar um déficit no município que hoje, segundo o relatório da prefeitura, arrecada-se 38, 40 mil e tem uma despesa de quase 90 mil com a iluminação. Então, o prefeito se comprometeu com os vereadores de reaver a situação, dele analisar, nós entregamos uma tabela do município vizinho de Cantagalo como referência, que está bem abaixo do nosso, e ele se comprometeu perante os vereadores, a solicitação dos vereadores de reaver e enviar um projeto para a Câmara, caso ele realmente vai ver que realmente haja necessidade para a diminuição dos valores, principalmente dos valores que foram abusivos em porcentagem que chegaram a mais de 300%. Até o prefeito se assustou quando a gente passou alguns números para ele e que esse erro realmente possa ser corrigido. Errar é do ser humano, mas burro é aquele que persiste no erro no erro e a gente está aqui para consertar os erros como enfatizou bem o Tiago, um erro nosso, mas que ainda há tempo de ser corrigido e o prefeito se comprometeu hoje com os vereadores de fazerem as correções para ajustar e botar um valor realmente que esteja dentro da realidade dos consumidores da população cordeirense. Vereador Bitt, depois a vereadora Fabiola, um minuto só, vereador. Só para encerrar esse assunto. Hoje eu quero até falar aqui pelas palavras do vereador Tiago e do Robson. Eu fico feliz, muito feliz em saber que os novos colegas reconheceram realmente que esse projeto não deveria ter sido votado. Eu não estou aqui a fim de me engrandecer. Conforme eu falei na sessão passada, esse projeto foi votado aqui em novembro e onde houve aqui uma discussão, onde foi feito um pedido de vista e infelizmente esse pedido de vista foi negado, que se ele tivesse sido aceito, com certeza nós teríamos chegado a um consenso. Mas da mesma forma que todos nós aqui hoje podemos errar, eu acho que isso aí eu não vou levar em consideração. Realmente no dia saí um pouco magoado aqui, porque eu não tive aceitação de nenhum colega aqui nesta casa, com exceção do senhor presidente, que ele não é obrigado a votar só em caso de empate, mas hoje eu fico feliz em saber que realmente houve uma falha nesse projeto, que isso aí sirva de lição para todos nós, para que nós possamos ainda, antes de votarmos qualquer projeto nesta casa, que seja matéria financeira, que a gente realmente abrace isso com vontade, que a gente procure discutir mais as comissões, eu sei que às vezes é complicado, nem todos nós pensamos da mesma forma, mas quando for algum projeto de matéria financeira que nós possamos realmente analisar com mais carinho, principalmente quando é mexer no bolso do munícipe. Só isso, presidente, obrigado. Vereadora Fabiola. Em relação a esse projeto que tanto realmente tem dado o que falar, eu vou dizer o seguinte, ele ficou muito tempo aqui na casa, dava realmente para ter visto, revisto, e infelizmente foi como o Robson falou, foi nos passados realmente a parte técnica do projeto, e eu concordo com o Robson e o Thiago, e aliás todos os demais que estiveram presentes hoje na reunião, porque eles estavam todos no mesmo sentido, pedindo para rever, para poder solucionar o que aconteceu com todos os munícipes. Lembrando que todos nós também pagamos nossas contas de luz, não existe isenção para legislador, então a gente também está no mesmo barco. Aliás, todo legislador tem que estar junto com a população. então eu fico muito feliz porque o Luciano, o prefeito Luciano, nos ouviu, debatemos, chamou o rapaz da Enel, que estava aí presente, que nos explicou um pouco mais, e ele saiu daqui realmente dando a palavra dele, que vai rever e vai solucionar o mais rápido possível essa situação para os nossos munícipes. Então, vou tranquila hoje para casa porque a gente sabe e espera que tudo vai dar certo, mas eu dou os parabéns a cada um colega aqui que veio, se expôs, colocou seu posicionamento, tem momentos que fica até mais tensa a discussão, mas a gente discute para o município. Então, foi bom, e eu acho que realmente o prefeito entendeu, ele mesmo ficou surpreso com algumas coisas, conforme a gente foi fazendo os cálculos, todos dessa vez, que a princípio da outra vez foram feitos os primeiros três cálculos, e que era onde não tinha muito problema, o problema se deu na parte de baixo da tabela. E aí vai ser revisto e se Deus quiser todo mundo vai ficar em paz novamente. Pela liderança do PDT, aniversário e antes do dia, vereadora Jussara, só dispõe de cinco minutos. Boa noite a todos, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, munícipes presentes e internautas. Em relação ao projeto da Ampla, queria parabenizar a todos aqui que usou a palavra, e quem estava presente na reunião de hoje sabe o quanto que lutamos para que essa revisão seja feita. para essa casa é independente de ser uma pessoa ou dez que sejam beneficiadas. A gente vai brigar por uma como a gente briga com dez. E quando teve a primeira reunião com o Edson, Daniel, que a gente fez o estudo do projeto, o Edson deixou bem claro que seria o mesmo projeto do ano passado, a Fabiola está aqui de testemunha, porque na reunião anterior nós estávamos juntas e isso foi uma das minhas reivindicações hoje e uma das teclas que eu bati direto em cima disso. Falei assim, você disse que era o mesmo projeto. Aí ele deu umas desculpas lá que não me convenceram, ele viu nitidamente na minha cara que não me convenceu, mas o importante é que nós conseguimos mostrar para o prefeito e foi em conjunto vereadores e prefeito para poder rever essa situação. E até mesmo, como a Fabiola disse, o prefeito se assustou com certas coisas que a gente conseguiu mostrar para ele e dizer que essa casa, em momento nenhum, nós queremos mal de munícipe nenhum, mesmo porque nós também somos moradores de Cordeiro e nós lutamos pela nossa cidade. Então, dizer que nós estamos aqui para lutar pelos nossos cordeirenses e vamos conseguir sim, mas essa vitória. Agora, não se deixem ser enganados, não deixem se usar. Tem muitos cordeirinhos aí em pele de raposa. Boa noite, obrigado. Para encerrar a sessão, queria deixar bem claro que nós tivemos uma reunião hoje com o representante da Enel, na tarde de hoje, no qual foi debatido diversos assuntos. Eu quero até pedir desculpa ao Edson da Enel, da minha parte, porque eu, para mim, essa tabela tinha vindo da Enel e não, isso aí partiu do executivo. A Enel só veio aqui dar dados técnicos para a gente. Então, já que partiu do executivo, o executivo agora vai corrigir o erro junto com o legislativo para que a gente continue caminhando para ajudar o nosso município. E responder, eu fiz um requerimento para saber sobre a iluminação pública e recebi a resposta e o secretário, numa dessas respostas, falou que as reuniões da Enel, uma delas foi feita em meu gabinete. Quero dizer para esse senhor que meu gabinete nunca foi feito a reunião com o Edson da Enel e eu nem conhecia ele. Fui conhecer hoje, na tarde de hoje. Porque se realmente eu tivesse reunião com esse rapaz, eu poderia muito bem aqui dizer que eu tive reunião com ele. mas em momento algum eu tive, então não adianta querer insinuar nada respondendo a requerimento que eu nunca tive reunião com ele em meu gabinete. E não houve reunião nenhuma em meu gabinete sobre esse projeto. A reunião foi feita, duas reuniões e foi feita na sala de comissões. Hoje sim, eu participei da reunião, tirei as minhas dúvidas e o erro partiu do executivo, da Enel não, então peço desculpa ao Edson, representante da Enel, se eu porventura ou ofendi ou então insinuei que ele tinha culpa de alguma coisa, eu quero pedir desculpa a ele que eu reconheço que eu errei aqui nas minhas palavras, porque eu não tinha participado dessa reunião. Ficam convocados os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de março de 2018 às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão. Boa noite a todos, vão todos com Deus. Amém. Amém.